Fala heróis, beleza? Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Então espero que sim! Jota na área chegando com mais um vídeo pra vocês aqui, né? Hoje é mais daquele dia que a gente vai cavucar, explorar ali, né? Os sarcófagos dos VHSs e lembrar de animes que chegaram aqui no Brasil unicamente em VHS Mas que também posteriormente possa ter passado na TV Então bora lá que hoje a gente vai com a nossa terceira parte dos animes que só chegaram no Brasil em VHS Então bora lá! E vamos começar com Dragon Slayer, a lenda do herói O anime Dragon Slayer, a lenda do herói ou Dragon Slayer e Uden Setsu Osama no Tabidashi no original Foi lançado como um OVA em 1992 Dirigido por Nariyoshi Nakamura E produzido pelos estúdios Anime Air Nakamura Production e o estúdio Curtin No mesmo ano em que Dragon Slayer The Legend of Hero 2 Vagamente baseado na história do primeiro jogo Sim, o anime foi baseado no jogo de Nintendinho, no RPG O OVA foi servido como um produto promocional para o jogo Em Dragon Slayer, a história começa em Iselhasa Um pacífico reino de Faresi Na história, o vilão Agdan resolve tomar o trono e cruelmente mata o rei e prende a rainha Felicia Dez anos se foram de sofrimento Mas um novo tempo haveria de começar para o príncipe Serios Que cresceu ali fugindo da perseguição de Agdan Agora Serios terá que enfrentar o enorme Zagdrago para se tornar o rei e defender o sol sagrado de Faresi No Brasil, o anime chegou em VHS pela Flash Star e na sua coleção Cartoon Home Video em 1992 E digamos que é bem difícil achar a VHS desse anime Pois o mesmo nem chegou a ser lançado em DVD Mas você pode achar ele no Youtube É daquele jeitinho Ah, mas calma, antes de ir lá Termina de ver esse vídeo aqui, tá? E aproveita para se inscrever Como? Você ainda não é inscrito aqui no canal? Então, ó, tá vendo aqui embaixo aqui, ó Tem um botãozinho vermelho Clica nele, clica aqui, ó Clica aqui que você vai ajudar esse canal a crescer E de quebra você vai ganhar um conteúdo cheio de herói das antigas para recordar Ciborgue 009 Contra o Monstro do Mar Ou Ciborgue 009 Geek do Ban Shoginga Desetsu É um longa de um anime baseado no mangá de Shotari Shinomori Pra quem não sabe, Shotari Shinomori é o grande pai da franquia Kamehider E de muitos feriados de Sokusatsu da era Showa E além de Shotari Shinomori Ele também foi produzido por Hiroshi Okawa E a Toei animei e dirigido por Yugo Serikawa É o segundo filme da franquia Neste segundo longa Mostra as aventuras de um grupo de ciborgues humanos Com partes mecânicas E sua luta contra um monstro do mar Uma terrível criatura marítima que quer destruir a terra Na equipe, são nove heróis Sendo que o principal deles é Joe Shimamura O 009 No grupo de humanos que passou por dolorosas operações cibernéticas O filme foi lançado no Japão em 1967 E no Brasil foi distribuído em VHS Pela Techron Video nos anos 80 Você lembra de Zorro? É, o Zorro O Zorro? A máscara? É, ele mesmo Enfim Bom, independente da sua idade Com certeza você já ouviu falar desse clássico herói Mas em 1996 A Toho Company A mesma que lançou o CyberCop e outros clássicos Tokusatsu Lança Kaketsu Zorro Que aqui no Brasil ficou conhecido como A Lenda de Zorro A produção do anime ficou a cargo de Katsume Minoguchi O mesmo que foi responsável pelo remake de Kimba o Leão Branco E teve como co-produtores o canal italiano MondoTV E o suíço Royal Pictures Company Que foram necessários para atingir o objetivo principal Que era o mercado ocidental Onde o anime conseguiu grande parte do seu sucesso Com 46 episódios A série chegou a passar aqui no Brasil primeiramente em VHS Pela America Video Kids E logo depois estreou na grade de programação de desenhos Da tarde da rede Record Mas o sucesso maior mesmo foi na Itália, na França, na Alemanha O qual o público do anime foi mais direcionado Arbegas ou Koussoku Denshin Albergas no original Foi uma série de anime exibida em 1983 até 1984 no Japão Com 45 episódios de 25 minutos cada Nos Estados Unidos ele é chamado de Lightspeed Electro Girl Arbegas E ficou muito conhecido por ter essa temática muito parecida com Voltron Outro anime que fez um estondoroso sucesso por lá Em Arbegas temos 3 alunos talentosos de uma escola técnica Daisaku, Tetsuya e Hotaru Eles criaram robôs premiados com parte de uma competição escolar Neste momento a raça do mal conhecida como Derinja Planeja o controle de todo o espaço e estende suas ambições para a terra Para combater essa ameaça O pai de Hotaru, o professor Mizuki Pega os 3 robôs e os modifica para batalhas E os 3 robôs se unem para formar o super robô chamado Albergas Os nomes dos robôs são Alpha, Beta e Gamma As 3 primeiras letras do alfabeto grego Um detalhe interessante é que foram os únicos episódios da série dublada em português lançado no Brasil Sim, são dois primeiros episódios da série lançados em 1983 Infelizmente foram só esses dois que chegaram aqui no Brasil Mas caso você queira matar essa curiosidade e conhecer toda a série Lá no Youtube do canal da Toei, a Toei Tokusatsu World Oficial Está postando todos os episódios lá na íntegra para vocês Aproveita a chance E para fechar, vamos de Comando Doubuki Ou Tokusou Kihei Dorvaki no original Que é uma série de anime criada por Takeshi Shure e o estúdio Ash Productions Que foi ao ar de 1983 a 1984 com 36 episódios no Japão E também foi ao ar em Hong Kong praticamente no mesmo tempo Bom, o plot da história é o seguinte No ano de 1999, os idelianos cuja nave colônia esteve vagando pelo espaço durante dezenas e milhares de anos Estão perto da exaustão Sua única esperança é se estabelecer num planeta habitável mais próximo A Terra Após entrar em órbita, lançam uma invasão com uma força de ataque em larga escala nos Alpes As forças de defesa da Terra valentemente lutam contra o exército inimigo Mas com pouco sucesso Apenas uma única unidade é capaz de infligir o dano significativo O Esquadrão Dorvaki Sob o comando do Capitão Takagi, Masato Nugi, Pierre Bonaparte e Louis Oberon Que lutam para derrotar os invasores Eles estão equipados com robôs variantes espaciais Capazes de se converter em veículos terrestres de formas humanoides E o comando Doubuki como ficou conhecido aqui no Brasil Foi dublado só até o episódio 26 E em terras brasileiras chegou por intermédio da já extinta Everest Vídeo do Brasil De propriedade dos filhos dos imigrantes japoneses Toshihiko e Gashira Também conhecido por muitos aqui que curtem anime toksados antigos como Toshi E aí, lembrou de algum desses? Conseguiu assistir algum desses na época no VHS? Bom, quem não conseguiu pegar no VHS Alguns também acabaram passando na TV posteriormente Mas aí eu digo pra vocês, se caso você queira uma review mais completa De algum dessas séries que eu acabei mostrando pra vocês Coloque aqui embaixo nos comentários, beleza? Lembrando que essa lista dos VHS aí são bem longa ainda, hein? Ainda vai ter muita coisa pra comentar aqui com vocês, beleza? Então é isso aí meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se o vídeo valeu o joinha de vocês, não deixe dar aquele joinha maroto pra ajudar o canal Se é a primeira vez que está chegando por aqui, deixe inscrever, compartilhar e favoritar Para que seus amigos também possam conhecer o meu trabalho E no mais, bom dia, boa tarde, boa noite Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui E nos encontramos no próximo Herói das Antigas Onde recordar é se divertir Até mais